A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade a leitura da Bíblia em um ano, hoje no centésimo, septuagésimo, sexto dia, dando continuidade a leitura do livro de Jó, trago hoje os capítulos 3 e 4 para a leitura, no capítulo 3, texto principal e único, Jó amaldiçoa o seu nascimento, no capítulo 4, texto principal e único, ele faz, repreende a Jó, no livro de Atos, dando continuidade a leitura do capítulo 7, trago hoje o encerramento dos versos 44 a 60 para a leitura, dando continuidade a leitura do texto principal, a defesa de Estêvão. Mais à frente, encerramos com o subtítulo, a morte de Estêvão. Amém e graças a Deus. Hoje, 25 de junho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1º de Coríntios, capítulo 15, versos 30 a 38. E a palavra diz, os que semeais não nascem, se primeiro não morrem. Amém e graças a Deus. Vale a pena. Este é o tema do devocional de hoje. Ao fim do quarto século, os cristãos não eram mais lançados aos leões para entreter os cidadãos romanos. Telemaco era um ex-monge que havia ido a Roma para as festas e acabou percebendo que não poderia tolerar o banho de sangue desse entreterimento popular. Segundo Teodoreto, bispo e historiador da igreja que viveu no século V, Telemaco o chamou pelo fim da violência, mas foi apedrejado até a morte pela multidão. O imperador Honório ouviu falar desse corajoso ato e ordenou que os jogos acabassem. Alguns podem questionar Telemaco. Sua ação foi a única forma de protestar contra o trágico esporte sanguinário? O apóstolo Paulo fez uma pergunta semelhante a si mesmo. E por que também nós não expomos a perigos a toda hora? 1 Coríntios 15, versos 30 Em 2 Coríntios 11, versos 23 a 33 Ele registrou alguns de seus esforços por amor a Cristo, muitos dos quais poderiam tê-lo matado. Tudo isso valeu a pena? Na mente de Paulo a questão estava decidida. Trocar aquilo que logo terá fim, por honra que durará para sempre, é um bom investimento. Na ressurreição, a vida que foi dedicada por amor a Cristo e a outros, é semente para uma eternidade da qual nunca nos arrependeremos. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional com a seguinte mensagem. Agora é a hora de investir na eternidade. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.